Eu gosto da tegra de lata Eu gosto da tegra de samba O pé faz a mãozinha, balança o pescoço Como é que é essa música? Zigue-lí-dum, zigue-lí-dum Ó, essa aqui é a diferença, zigue-lí-dum pra toa ré Zigue-lí-dum, zigue-lí-dum pra toa ré Zigue-lí-dum, zigue-lí-dum Mais uma vez Rebolou, revolou Rebolou, veio o zigue-dum Difícil esse amor, né? Rebolou, veio o zigue-dum para aloxar Eu gosto da tegra Lá tá, no cabelo bem também Eu gosto da tegra de samba O pé faz assim, o fim da bruma Balança o pescoço, dá mais Câmbio, zigue-lí-dum, zigue-lí-dum Zigue-lí-dum, zigue-lí-dum, zigue-lí-dum Zigue-lí-dum, zigue-lí-dum O pé faz assim, 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 o Zingeridu, zingiridu, zingiridu, vai eu já vi coisa feira da minha vida mas eu não passei desse cara que é maravilhoso é maravilhoso vem aqui, vem aqui Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu vi os dois destacaram Não, não, o que é isso? Sabe a de palma dos rapazes aqui Sabe a de palma que é sensacional Cadê o filho das mulherada aí? Cadê o filho das mulherada aí? Olha só Jogou até a rosa em você Vai ser bem, as mulheres estão sediando hoje Cadê você solteiro? Assim ó, assim ó Revolou, revolou, revolou Revolou Veio, revolou Olha a sensualidade do bato Revolou Veio, revolou, revolou Veio, revolou, revolou Veio, revolou, revolou Eu gosto da negra Pular a doce Eu gosto da negra Que chama a patore O pé faz assim, cozinha pro ar Olha agora, patore vai dançar Zirito, zirito Zirito, zirito Zirito, zirito Zirito Zirito, zirito Eu desagscrei Eu desag mostrei Zirito 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 Sabe os nós, zirito Chigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig Ooooooooooo! Chava de volta! Papai! É o primeiro zirig duro pivés que eu já vi a minha vida! Parabéns! O que é isso aqui? É o Itália! Agora é a hora do raso! Vem aqui meu bem! Esse Zé aqui falou que vai acabar com a dança de vocês! Na mesma coisa! Quer dizer, então vocês treinaram em casa? Todos os três não está te escudindo? Não, 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 não é o novo papisário! Feliz! Feliz! Então vamos ver se revolou, revolou... Revolou, revolou, revolou... Revolou, vem nos ilíquidus! Revolou, vem nos ilíquidus! Eu gosto da tegra, burata, eu gosto da tegra, me chama, bom bem, bom bem, faz assim, mãozinha pro ar, balanço com o escoço, todo mundo vai dançar, ziquirindo, opa, ziquirindo, por favor, segura o bastinho. Por todo respeito agora, vocês vão fazer zel buru com Bombão mas a senhora é ouro, não tem nada a ver, É pra você visualizar as mulheres Vai passar as mulheres Assim ó E virou E ah as tá o seu amor Peste no fogo Peste no fogo Peste no fogo Peste no fogo Vai, 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 vai. Um, dois, três, retira, de, carro, fixa. E que achou, valeu, 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 valeu. Evolvendo o zirinho do rumo Evolvendo o zirinho do balançar Eu gosto da tegra pulada Eu gosto da tegra de samba O pé faz assim, mãozinha pro ar Se briga o zumbinho, agora vai dançar Seguirinho, vamos lá Seguirinho, seguirinho, seguirinho Vocês gostaram do quadradinho de Julinho? Cadê o grito da mulherada aí, caramba? Cadê o grito da mulherada aí? Poxa vida!